Palmeiras, 1, 2, 3, Nupique, aliás, não pode for! É isso aí, curtiram a vieta, rapaziada? Então, começando mais um Nupique, em homenagem ao Roberto Avalone, com Gabriel Amorim, eu te dou duas opções e você me responde com uma, tá? O que é pior, Claudinho sem bochecha ou Planet Ape sem D2? Mas que merda, eu gostei, eu gostei, e aí? Planet Ape sem D2, velho. Boa! Twitter ou Instagram? Twitter. Twitter? Você vai escolher o Twitter? Ah, velho. Justo. Samba ou rap? Puta, aí é difícil, hein, mano? Caralho. Mas eu acho que eu curto mais samba, mano. É? É, é difícil, eu gosto pra caralho. O Encon não vai mais colar, tô usando. Eu ia falar, mas eu achei que você ia mandar o rap. Eu vou tentar o samba também, enfim. Pode ir pra caralho. Pode crer. Juazeiro ou São Caetano? Ah, sou Caetano, né? Onde eu nasci. Não, faz uma homenagem pra São Caetano aí, então, rapidamente. Tinha uma galera, tinha um maluco que estudou comigo aqui. Falou, turibitaba, tal, porra. São Caetano tem palmeirense pra cacete, mano. Refúgio também já viu muito jogo nosso lá, hein? Boa. Foi muito, foi muito jogo na Anacleta. Palmeiras, viu Palmeiras na Anacleta muitas vezes também. Enfim, São Caetano. Um dia a gente vai sentar pra falar de São Caetano. Eu me odeio. Boa. Chitola ou costelinha? Esse cara tão arrastando, velho. Ô, essa não fui eu. Ô, velho, vai tomar o fulho. Essa foi o teu. Essa foi o teu. Não fui eu. Que boi. Aparece aí, manda um salve pra galera aqui no vídeo. Não quer aparecer. Pula aí, pula, pula. Tá, tá. Você vai muretar? Óbvio. Não, essa não tem uma mureta só, hein? Só tem uma mureta. Próxima. Vans ou Volcom? Você curte mais? Nossa, mano. Que pergunta merda, velho. É que vocês só usam essas porra? Vans ou Volcom, velho? Responde, mano. Nossa, tem uma coisa boa pra perguntar. Mas você é tipo Rony. Você é icônico da moda. Manda você ver aí, rapaziada. Manda você ver. Os caras tão aloprando meu no pique aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ah, Vans, qualquer merda. Boa, boa. Você curte mais jogar tênis ou futebol, hein? Futebol. Hoje é futebol. Gosto demais de jogar tênis, mas futebol. Mas você é ruim nos dois. Tô viciado no futebol. Eu sou ruim nos dois. Tô tentando aprender os dois. Boa, boa. Jungle ou Rincon? Puta, isso é difícil, hein, mano? Rincon, pô. Parmeira! É, não. Rincon. Rincon. Rincon é palestra. Crioulo ou Mano Brown? Mano Brown. Nossa, pesado. Eu sou crioulo nessa. E aí? Cerveja, pó de porco. Roupilagre ou Ipa? A Roupilagre. Ipa, chapa muito rápido. Eu fico chapado se eu tomando. Gabriel toma duas brejas. Mas aí fica mais gostosa. Mas eu prefiro a Roupilagre porque é mais leve. Só eu tô tomando isso aqui hoje. Boa. Cola, festival ou João Roque? Tinha que soltar os videozinhos do Gabriel nos after party. Faz pergunta de Palmeiras, caralho. Vai chegar, pô. João Roque, João Roque. Os caras querem saber. Responde, Gabriel. João Roque, João Roque. É um festival que eu curto mais, João Roque. Boa. Boa. Palestra Itália ou Allianz Parque? Nossa, isso é difícil, hein, mano? É difícil mesmo de responder. Eu vou escolher o Allianz, velho. Porque é nosso futuro. Nosso presente é nosso futuro. Mas jardim em suspenso marcou minha infância, marcou minha adolescência. Porra, aquele lugar era demais, velho. Da hora, da hora. Você prefere jogo fora ou jogo dentro de casa? Jogo fora. Da hora, boa. Bruno Henrique ou Moisés? Essa é difícil, hein? Só pra você. Até que enfim começou bem. Só pra você. Até que enfim começou as perguntas. Só pra você é difícil. Pra você é Moisés. Pra mim é Moisés. Moisés é sobrando. De olhos fechados. Cara, sabe por que eu acho difícil? Porque... Eu portei porque eu sei que você gosta do Bruno Henrique. Não, porque o Moisés fez um 2016 fantástico. 2017 ele se lesiona muito grave e ele não consegue ser mais o Moisés de 2016. Mas ele foi o dono do campeonato brasileiro, né? Sim, mas o Bruno também foi o dono do DECA. Eu discordo que ele seja o dono. Foi o capitão dos melhores jogadores. Ele nem titula... O Palmeiras começou mais da metade da campanha e nem foi com o time titular no brasileiro. Você tá louco. Os titulares se encontram estáveis eram o Bruno, o Dudu e o William. Só que o Palmeiras foi campeão, praticamente jogou o time reserva. Não, mas reserva, mas eles sempre jogavam. Não, jogava quando... Depois que acabou o Libertadores, jogaram. É que você falou que ele foi o jogador do brasileiro, só que... Ele foi o menor jogador do campeonato, velho. Eu discordo, só que ele foi o... Bruno, o Bruno Henrique jogou demais. Você falou pra mim que ele foi o principal jogador do brasileiro. Aí o Palmeiras jogou mais da metade com o time em reserva. E aí é titular absoluto? Alguma coisa não encaixa. Você acha que o brasileiro do Bruno foi fraco, então? Não falei isso. De novo, você sendo extremista. Não falei isso. Eu só tô falando... Polêmico, olha lá. Que o Bruno Henrique não foi o melhor jogador daquela campanha. Na minha opinião, foi. Tudo bem. Por isso que eu falei. Eu discordo, você tem a sua. Mas quem é melhor? Bruno Henrique ou Moisés? Não, acho que na história do Palmeiras, o Moisés, ele é maior, mas... Eu acho que ele é maior também. É um cara... É melhor. Melhor e maior, mas eu acho que o Bruno Henrique... Não é valorizado, né? A torcida devia valorizar mais. Isso eu concordo. Porque ele virou palmeirense. Isso eu concordo. Ele é um cara que respeita demais. O Palmeiras torce pelo Palmeiras. E ele pulou o muro de lá pra cá, né? Diferente do Love. É um cara que eu entrevistei... Exato. E é um dos poucos caras que pularam o muro do Corinthians Palmeiras e que deu certo. E que, velho, conseguiu. E foi muito cobrado, né? Eu entrevistei o Bruno, um puta de um cara... Eu gosto demais dele, mas Moisés... Tá jogando ainda o Bruno? Moisés. O Bruno tá jogando ainda? Tá nas Arábia. Tá nas Arábia. Alteade? É. Era no time do Romarinho, ó. É. Boa. Qual contratação foi pior? O do Wesley e o Santos ou o Carlos Eduardo? Ah, eu sempre chamo a do Carlos Eduardo de pior contratação da história, mas a do Wesley... Sério? A do Wesley, o prejuízo financeiro foi muito grande, né? Nossa. Só que a do Wesley... Só que a do Wesley, a gente acreditava que ele poderia render, né? Porque ele jogou muito no Santos, veio do Werder Bremen. Tipo, a gente tinha uma esperança. E ali a gente tava na... Só que o Carlos Eduardo, todo mundo sabia que o cara era muito ruim, velho. E o Matos foi e botou 23 milhas nele. Então, assim, eu acho que... Comparando as situações, o Wesley foi muito mais caro. Deu muito... Só que, no contexto, era uma contratação muito mais aceitável do que o Carlos Eduardo. Vocês aceitariam o Wesley na bancada aqui pra resenha? Óbvio. Nossa, eu não sei se aceitariam. Eu aceitou. Eu não sei não, viu? Eu aceitou. Por que? Só que ele não cumpriu as expectativas? Ah, ele me fez passar nervoso, hein? Ah, mas aí... Nossa senhora, velho. Vários caras também. Ah, vários, mas, mano... Os caras falando que a gente tá fazendo uma enquete de jogador fraude. Mano, a torcida tem que ter respeito e gratidão. É o que o Pepe falou. Você não precisa idolatrar ninguém, mas tem que ter respeito, velho. Pô, os caras... O Pepe foi bem nessa fala mesmo. O que o Moisés e o Bruno Henrique jogaram aqui, mano? Porra. Moisés e... Moisés e o Bruno Henrique é um C2 spot de porco foda, velho. Pra caralho. Nossa. Boa. É... Luan ou Vitor Hugo? Ah, não precisa nem perguntar. Tá na seleção dele? Ah, é. No Palmeiras a história do Luan é maior, né? Quem joga melhor? Luan. Luan? Eu acho. Gosto demais do Vitor Hugo. Foi campeão agora lá na Turquia. Esse seria uma resenha absurda também o Vitor Hugo aqui. Eu gosto do Palmeiras pra caralho. Eu gosto demais do Vitão. Eu gosto. Ele gosta do Palmeiras também, né? Se o Moisés é maior que o Bruno Henrique, o Luan é maior que o Vitor Hugo. Luan. Boa. É... Zé Rafael ou... Aqui, tô inventando agora. Zé Rafael ou... Rogério. Não, Rogério, eu acho que Zé Rafael ganha, né? Eu quero pegar um cara... Nossa, o Rogério que jogava de lateral também, que batia as fotinhas. Ele foi pro Corinthians e se queimou, né? Ele jogava muito. Jogava demais. É. É, o da pedalada, né? O da pedalada. Zé ou quem? Zé ou Moisés. Puta, tá difícil, velho. É Zé. É Zé pra dois títulos, é. Acho que é Zé. Eu acho que a maioria vai dar pro Moisés, mas eu acho que pra mim é briga boa também. Vai chegar mais algum superchat? Zé Rafael é muito grande, velho. Põe no banho, não sei quantos serviços eu tomei. Tá acabando, tá acabando. Rapaz, é muito grande. Tá acabando. Veiga ou Valdívia? Polêmica, hein? Polêmica, polêmica. Eu falei isso, você já sabia. Ah, tá louco, né? Pelo amor de Deus. Isso aí não tem comparação. O Veiga é muito maior que o Valdívia. Óbvio que o Valdívia... Mas tinha a questão da magia, jogava pra caralho. Era um monstro, mas, mano... Como atletas, o que entregou pro Palmeiras não se comparam. Do que entregou, não se comparam. Boa. O Veiga é muito maior. Boa. Agora, pra terminar, a gente sempre dá uma zoada, né? Ó, o que te deixa mais puto? Te chamar de corintiano ou chitola? Nossa, de corintiano, óbvio. Vai tomar no cu. Quem fica me chamando de gambá ainda? Vai tomar no cu. Termina aí falando, dando um recado pra galera que fala isso. Ó, maravilha, maravilha. Como o Greg falou... Foi boa, né, mano? Ó, muito obrigado aí pela entrevista. Foi do caralho. Valeu, Gabrielzinho. Sensacional aí. Obrigado por estar aqui também. Obrigado pela moral de hoje. Eu peço desculpa novamente. Eu sei que vocês estavam esperando o Rincón. A gente também estava com uma expectativa muito, muito grande pro Rincón estar aqui. Só que, infelizmente, ele ficou mal, acordou mal hoje. Ele foi até pro hospital e não pôde comparecer. Mas a gente... Acho que a galera gostou, né? Mandaram bastante superchat, participou da resenha. Foi da hora a resenha. Mas dá uns cortinhos bons, tá? Foi da hora, é. Mas fala, Palmeiras, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição.